A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém compartilhamento espontâneo de provas com base em acordo internacional. Na origem do caso, o Ministério Público Federal enviou a autoridades da Espanha, via acordo de cooperação internacional, documentos extraídos de procedimento investigatório criminal em que se apurava um possível crime contra a ordem tributária. As informações seriam utilizadas para apurar se o mesmo investigado praticou um crime tipificado na legislação espanhola, mas sem previsão no Brasil. Em abescorpos, impetrado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a defesa argumentou que o compartilhamento espontâneo das provas com autoridades espanholas teria sido ilegal por descumprir requisitos de decreto brasileiro que dispõe sobre o acordo de cooperação e auxílio jurídico mútuo em matéria penal entre Brasil e Espanha, inclusive quanto à prescrição. O tribunal rejeitou o pedido. A defesa recorreu ao STJ. Porém, ao negar provimento ao recurso em abescorpos, a quinta turma entendeu que os requisitos previstos no acordo de cooperação entre Brasil e Espanha foram respeitados, não havendo a necessidade de dupla incriminação da conduta investigada, ou seja, que ela fosse prevista como crime nos dois países. De acordo com o relator, ministro Joel Ilan Passiornik, a aplicação da dupla incriminação é excepcional e a concepção decorre de modelos de cooperações em que a liberdade individual é afetada diretamente, como nos casos de extradição. E citou a jurisprudência do STJ que confirma a não incidência do princípio em cooperações para averiguação de fatos ou obtenção de provas em outros países. O colegiado rejeitou ainda a tese defensiva de prescrição, por entender que a aplicação do Instituto só seria possível se a conduta supostamente praticada no exterior, crime em matéria tributária, tivesse equivalente na legislação brasileira, o que não era o caso.